Ultimamente, eu não tô conseguindo, tipo, ainda conseguir realmente cair a ficha aqui, tipo, ah, tem um milhão de seguidores, não... É, pra mim, eu sou alguém normal que faz vídeo e as pessoas gostam, tipo, eu não me vejo como famoso, não me vejo como essas coisas. Mas isso é bonito, isso é bonito, de certa forma, porque é como se você não fosse se achar por ser snob, é uma humildade, não é? É, eu também, tipo, eu sou assim, porque um dia já fui o seguidor, não sei o que, agora que eu conheço as pessoas que eu era muito assim, Eu falei, meu, eu sou alguém normal, todo mundo é normal. E eu também comecei a agir assim, porque teve uma vez eu tava doente, tava a passar muito mal, fui no hospital e encontrei alguns seguidores lá no hospital, e eles me olharam e falaram, não acredito, tipo, o que você tá fazendo aqui? Caramba, você tá doente? Ele pensou que eu sou imortal, então eu falei, ei, não, eu fico doente também. Ele falou, não, eu pensava que vocês não ficavam doentes, não sei o que, tipo, influenciadores talvez não ficavam doentes. Eu falei, caramba, será que essa visão que os influenciadores estavam passando pras pessoas, tipo, que... A vida é perfeita. É, essa visão é errada, é totalmente errada. Total. Por isso eu não, por isso eu gosto de realmente passar essa ideia pros meus seguidores, que me encontram na rua, assim, não sei o que, que, meu, do jeito que você age com os teus amigos, age comigo, eu sou alguém normal, tipo, eu gosto de passar essa visão. Não! Não, é jeito, quando o seguidor vem aqui a me abraçar, já houve casos de pessoas assim a tremer, eu falei, não, tá tremer por quê? Ah lá, vagabundo, fica ali, zoar, tipo, não pode tremer por me ver? Eu sou um Zé ninguém também. Ah, não sou, você vai falar isso, ah, você não é, não sei o que, mas eu falo isso na brincadeira. Não, na brincadeira, entendo. Eu sei que você sabe, no fundo você sabe do seu valor. Ah, eu já sei que é um falar. Isso a coach tá funcionando, isso a coach tá funcionando. Não, eu já sei que é um falar, eu já sei que é um falar. Eu já sei que é um falar, eu já sei que é um falar. Entendi. Por isso eu não ligo muito. Eu consegui fazer algo, não, mas tudo que eu falo é verdade. E eu consegui, vos mentir. Consegui o quê? Vos mentir. Você mentiu? Você mentiu?